Esse é o bari do complexo, do complexo, do complexo Putaria rola a beira, putaria rola a beira As novinhas do complexo, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão As novinhas do complexo, vai descendo até o chão Rebolando bem gostoso, patropa do salobão Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Arravinha pode escolher qual ta a tropa que tu quero Aqui no complexo Encosta a buceta no AK Arravinha pode escolher qual ta a tropa que tu quer Vai descendo até o chão Ô piranha do tapasão Mata essa vontade com a dropa do salomão Ô piranha você édooint Ô piranha você édooint Faz no vinhando complexo, vai descendo até o chão Volando bem gostoso e tá trofado en o salodão Toma no wetenza, fedendo 국a. Toma no saitão, toma no saitão Esse é o parido complexo, pro complexo, pro complexo Putaria Roladeira, Putaria Roladeira As rovinhas do complexo vai descendo até o chão Vai piranha, vai piranha Vai descendo até o chão Vai piranha, vai piranha As rovinhas do complexo vai descendo até o chão Rebolando bem gostoso pra tropa do salobão Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK A rovinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Aqui no complexo Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK A rovinha pode escolher qual da tropa que tu quer A rovinha pode escolher qual da tropa que tu quer Ô piranha, tu tá com o tesão Mata a sua vontade com a tropa do salobão Ô piranha, você que é f*** Ô piranha, você que é f*** Tu mata a sua vontade Tô bom de teu poder Ô piranha, você que é f*** Ô piranha, você que é f*** Tô manda a sua vontade Ô piranha, você que é f*** Ô piranha, você que é f*** Sousapis ировать Rebolando bem gostoso pra dropar do salobão Toma nu, toma nu, toma nu Toma nu, toma nu pro sertão Toma nu, toma nu Toma nu, toma nu Na arte do YouTube, o moleque é baixa preta, hein? Esse é o vale do complexo, pro complexo, pro complexo Putaria a rola vera, putaria a rola vera Ô piranha, tu tá com tesão, ô piranha, tu tá com tesão Mata sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha, tu tá com tesão, ô piranha, tu tá com tesão Mata sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha, você quer fuder, ô piranha, você quer fuder Ô piranha, você quer fuder, ô piranha, você quer fuder Ô piranha, você quer fuder, ô piranha, você quer fuder Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando a xereca bicha Vou te lançar na mão, aí que elas piram Volto complexo, piranha, vou te passar visão Quem te manera entre as pernas e a tropa do Salomão Volto complexo, piranha, agora eu vou te dizer Quem te manera entre as pernas e a tropa do poder Fica de pato, fica de pato Vai, toma, vai, toma Fica de pato, fica de pato Vai, toma, só gostosa Fica de pato, fica de pato Vai, toma, vai, toma Fica de pato, fica de pato Vai, toma, só gostosa Aí tu se amarra, né, 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 gostosa Esse é o vale do complexo, pro complexo, pro complexo Putaria a rola beira, putaria a rola beira Ô piranha tu tá com tesão, ô piranha tu tá com tesão Ata sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha tu tá com tesão, ô piranha tu tá com tesão Ata sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha você quer fuder, ô piranha você quer fuder Ô piranha você quer fuder, ô ponte do poder Que maravilha, mas que delícia Quando ela vê a tropa passando, a xereca bicha Vou te lançar na mão, aí que elas piram Volta o complexo piranha, vou te passar visão Vem de madeira entre as pernas e a tropa do Salomão Volta o complexo piranha, agora eu vou te dizer Vem de madeira entre as pernas e a tropa do poder Fica de pato, fica de pato Vai toma, vai toma, vai toma Fica de pato, fica de pato Vai toma, só gostosa Fica de pato, fica de pato Vai toma, vai toma Fica de pato, fica de pato Vai toma, só gostosa Aí tu chama uma ralha gostosa Aí tu chama uma ralha gostosa Aí tu chama uma ralha gostosa Vem pra que você é um cavanhaque, fica triste no baile Pô mano, pega a visão Não precisa ficar triste não, fala assim pra ela Ó novinha, por passar visão O bigu não ó quem pode Eu não pio cavanhaque, mago passa o bigode Vem pra quem pegar novinha, chegou a sua vez Vem roçar com a xota Vem roçar com a xota Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar um morre Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar um morre Ó novinha, por passar visão O bigu não ó quem pode Eu não pio cavanhaque, mago passa o bigode Eu não pio cavanhaque, mago passa o bigode Eu não pio cavanhaque, mago passa o bigode É novinha, por passar visão O bigu não ó quem pode Eu não pio cavanhaque, mago passa o bigode 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 Vem pra quem pegar novinha, chegou a sua vez Vem pra quem pegar novinha, chegou a sua vez Vem roçar com a xota 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 Eu não tenho cavonhaque, mas vou passar o bigode Eu não tenho cavonhaque, mas vou passar o bigode Só novinha, vou passar a visão, o que burra não há quem pode Eu não tenho cavonhaque, mas vou passar o bigode Eu não tenho cavonhaque, mas vou passar o bigode Eu não tenho cavonhaque, mas vou passar o bigode Pode se preparar que vai começar o duelo E aí, novinhas? Começa a descer devagarinho Faz do jeito que o Renan mandar, hein? Até embaixo, até embaixo Vem subir primeiro, a mãe de roupa bateu macho Até embaixo, até embaixo Vem subir primeiro, a mãe de roupa bateu macho E aí, novinhas? Começa a descer devagarinho Até embaixo, até embaixo Vem subir primeiro, a mãe de roupa bateu macho Até embaixo, até embaixo Vem subir primeiro, a mãe de roupa bateu macho Vai começar o duelo, a novinha é presente no baile Se prepara também, então Quem subir é fraca, quem subir é fraca A mulher que o sustenta vai levar o macho pra casa Vem subir é fraca, quem subir é fraca A mulher que o sustenta vai levar o macho pra casa Até embaixo, até embaixo Vem subir primeiro, a mãe de roupa bateu macho E aí, novinhas? Começa a descer Essa mulher que ele vaiwalletateu macho Vem subir primeiro, a mãe de roupa bateu macho Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pigo Aré Eu não quero mais ver Peppa Quero ver seu canal Pega, 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 pega Pode se preparar que vai começar o duelo E ele não é viagem Começa a descer devagarinho Faz do jeito que o Ana mandar, hein Até embaixo, até embaixo Vem subir primeiro, amante de roupa teu macho Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, amante de roupa teu macho E ele não é viagem Começa a descer devagarinho Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, amante de roupa teu macho Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, amante de roupa teu macho Vai começar o duelo A novinha é presente no baile Se prepara também, então Quem subir é fraca, quem subir é fraca A mulher que o sustenta vai levar o macho pra casa Quem subir é fraca Quem subir é fraca Quem subir é fraca A mulher que o sustenta vai levar o macho pra casa Então Até embaixo, até embaixo Vem subir primeiro, amante de roupa teu macho Até embaixo, até embaixo Vem subir primeiro, amante de roupa teu macho 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 Joga na cara, não se contenta Joga na cara, é putaria merda Então tá com o pão na gata Salomão que tá comendo As piranha emocionada É putaria merda Então tá com o pão na gata O poder que tá comendo As piranha emocionada Taca, 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 porra Taca, taca, taca Então tu tá com o pão na gata Taca, 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 porra Taca, 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 taca Aquela penteu do carinho Quase que me empurrou Falou que tava louquinha Toda pra fazer amor Eu falei demoro Só se apaixona Eu falei demoro Só se apaixona Jato quento toma 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 Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Pé e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Música Elas não se contenta Joga na cara Não se contenta Joga na cara É putaria merda Então tá com o pão na gata Salomão que tá comendo As piranha emocionada Taca, 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 taca Eu falei demorou, só me se apaixona Jato quente ou broma, jato quente ou broma Jato quente ou broma, jato quente ou broma Jato quente ou broma, jato quente ou broma Vem e brota aqui na paz, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta o copírio Vem e brota aqui na paz, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta o copírio Em quaresma, eu não quero mais ver Batati e Batata Quero ouvir seu canal!